Nossa, tá muito perfeito. Sai daqui, você tá de cueca? Que pouco vergonha. Não que você prendeu isso. Com você? Eu não. Com você. Eu sou recatado do lar, dá licença. A vó foi bem no banheiro do velório, o telefone dela tava na calça. Gente, quando pensa que não, do nada, né, o telefone vai lá e... Pup! Cadendo o vaso. Falei assim, pra quê? Né, só isso é o quê? A gente entregou pra Deus. Mas não, minha vó pegou o telefone, lavou o telefone com sabonete. Gente, eu ri. Enquanto o meu é querido, eu piruíta direto no lixo. Já amo o Classic Cabaret, né? Que Classic Cabaret é aqueles perfumes de piranha, perfumes de puta. Quando a gente usa o Classic Cabaret, dá vontade de dar, né? Se bem que ele é mais suave do que o outro. Eu prefiro mil vezes o meu Cabaret, né? Dá licença. Te amo, lindo! Para! Eu te amo, não te troquei. Tô nem aí, tô nem aí. Tá com ciúme. Tá com ciúme, tá com ciúme. Ai, eu vou usar bastante ele. Eu amei, eu amei você. Lindo! Ai, vamos abrir o próximo. Ai, nossa, que perfeição. E cheirinho de... Nada. Ai, nossa, tá tão leve, gente. O montalho é tão leve assim. Ui! Ai, meu Deus. Jesus Christ, ó, já... Ai, pobre é foda, né? Pobre nem pra abrir um perfume ele presta. Para! Ai, que cheiro de biscoito. Ai, eu não gostei. Tive cheiroso. Eu achei leve, não sei o que aconteceu. Tá? Talvez deve ser assim mesmo, porque eu sou pobre. Para! Ai, é... Muito obrigado. Maravilhosa por todo carinho. Ai, minha... Scarlet, não! Scarlet! Olá, cheirosos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos. Pois bem, enfim, no vídeo de hoje é o quê? Unboxingzinho. Eu vim abrir com vocês aqui esses dois perfumes maravilhosos. Um perfuminho de nicho e um outro que já foi descontinuado, né? Já cantou pra subir, mas vocês ainda encontram com alguns revendedores. Na internet tá custando, né? O preço do boda. Ou então dois rins, né? Um sacrifício imortal. Mas enfim, com vendedores que eu vou falar pra vocês já já, com o qual vocês conseguem por um precinho assim, ó. E esse daqui foi um presentary. Esse foi um mimo maravilhoso que, Laura, muito obrigado, Laura. Depois eu desenrolo o Paranói todo com vocês, né? Como que isso aconteceu. Mas, ai, eu tô muito feliz e muito ansioso, né? Eu chego ele de manhã, só que agora é à noite. Vou conseguir abrir com vocês agora. Porque minha vida tá mais rodada do que prostituta na beira de asfalto. Ninhão, você já viu. Eu estou bem recatado do lar. Ninhão, tava bem tomando um banho. Né? Falei assim, vou tomar um banho. Nada de bom acontece. Eu já ia na rua. Resolvi uns probleminhas. Meu telefone vai lá e toca dentro do banheiro. Eu vou lá e atendo, né? Já ia xingar. Porque o telemarketing fica me ligando 24 horas. Já bloqueei 20 ligações. 20 ligações por dia que eu bloqueio. Ai, eu fui atender, né? Ainda bem que apareceu o nome lá da transportadora, que eu já notei, né? Que eu não sou besta. O cara foi assim, anda, você tá em casa? Falei assim, tô tomando banho. Falei assim, tô chegando na portaria. Falei assim, beleza, tô indo, gente. Eu fechei o chuveiro. Me enxuguei. Passei um creme na bunda. Aparecei um protetor solar. E fui. Quando eu fui ver, o cara tava ali embaixo, né? Me esperando durante 5 minutos. Com a caixa na mão, assim, ó. Tinha duas. Essa e essa daqui. Que breve vocês veem em um outro vídeo. Já, sem Deus, o cara da transportadora já me conhece. Porque pra entregar nesse fim de mundo aqui é um sacrifício, né? A gente até arrependeu de ter mudado pra cá. Mas enfim, momentos. Bora lá abrir o vídeo. E vocês acreditam? Eu tava bem conversando com minha mãe, que a mãe ligou aqui agora há pouco, né? Pra contar da minha avó. Minha avó tava no velório. Minha avó foi bem no banheiro do velório. O telefone dela tava na calça. Gente, quando pensa que não do nada, né? O telefone vai lá e... Pup! Cai dentro do vaso. Falei assim, pra quê? Né? Só isso é o quê? A gente entregou pra Deus. Mas não. Minha avó pegou o telefone, lavou o telefone com sabonete. Gente, eu ri. Tá? Eu ri. Todo mundo no velório riu, né? Não é o momento, não é a ocasião. Mas, gente, minha avó pegou o telefone, lavou com sabão, enxagou e depois, né? Bateu na toalha pra poder secar. Pleno e conceitual. Vocês acreditam que o telefone tá funcionando? Não sei como, que Paranauê, que espírito que rodou naquele velório lá, mas foi louco, tá? A história foi louca. Enquanto o meu é querido, eu piruíta direto no lixo. Peço pra ver essa casa, tá tão bem embalada, Pabllo. Pra quê? Ai, gente, adoro quando o meu dedo embala as coisas bonitinhas. Ah, tão caprichado. Olha. Vem mimozinhos, vamos ver o que vem. Mil, mil. Conheço. Veio... Veio... Veio um good girl. Good girl. Good, good, good. Narciso Rodrigues. Ai, eu não gosto de Narciso Rodrigues, não. Oh, que mimo. Olha. Meu coração é todo seu. Veio uma bolsinha. Meu Deus, que perfeição. Veio um classic, né, o pin-up. Que vai na vibe aí de classic cabaré, né? Então, por isso que eu quis ostentar em T1. Olha que perfeição. Ai, que lindo. Amo edição limitada. Vocês sabem disso, né? E o outro... Nossa, tá leve. Olha que bonito. Veio todo embaladinho, todo bonitinho. 74 dólares. Que esse daqui é o... Que esse daqui é o chocolate... Meu Deus, esse perfume de nicho eu vou testar. E vou trazer vídeo pra vocês. Tá ok? Amei. Agora vamos... Opa, opa. Quase que eu... Nossa. Quase que eu estrago o celofone da minha latinha. Maravilhosa. Parou. Vamos abrir aqui, né, ó. O celofone da latinha. Já amo classic cabaré, né? Porque classic cabaré é aquele perfume de piranha. Perfume de puta. Quando a gente usa classic cabaré, dá vontade de dar. Né? Olha isto! Ai, que delícia. Nossa, que perfeição. Oi, Laura. Fábio. Tô usando um perfume hoje, mas... Vai ter que ser... Né? Ai. Nossa, velho. Que que é isso? Eu amo. Eu amo a linha classic. Ai, esse daqui é bem cítrico. Sabe? Uma explosão bem cítrica na saída. Com gengibre. Ai, a clássica flor de laranjairos. Ai, ela é bem pulsante. Nossa, tem um ardor aqui tão incrível no seu olfato. Ai, cheirosos. Vai ficar adocicado. Vai ficar ambarado na minha pele. Ai, mas esse gengibre aqui, ó. Delicioso, né? Ácido gritante, meio adocicado. É um orgasmo. É um orgasmo. Tô muito feliz. Obrigado pelo presente maravilhoso. Obrigado, Laura. Se bem que ela é mais suave do que o outro. Eu prefiro mil vezes o meu cabaré, né? Dá licença. Te amo, lindo. Para. Eu te amo. Não te troquei. Tô nem aí. Tô nem aí. Tá com ciúme. Tá com ciúme. Tá com ciúme. Ai, eu vou usar bastante. Eu amei. Eu amei você. Lindo. Ai, vamos abrir o próximo. Ai, nossa, que perfeição. Que leve, né? Montar. Montar é leve. Eu pensei que era pesado. E cheirinho de nada. Ai, nossa, tá tão leve, gente. Montar é tão leve assim. Ai, meu Deus. Jesus Christ. Já. Ai, pobre é foda, né? Pobre nem para abrir um perfume ele presta. Né? Para abrir um perfume chique. Com cheirinho de pano. Olha esse pano. Olha essa camisinha. Que a gente tira aqui a camisinha. O Coisa que pulou, cheirosos. Olha. Pulou. Gente, isso aqui. Ai, que frasco suspeito. Aqui é assim. É assim mesmo? Uma... Ih, gente. Gente, esse perfume... Ele tá com umas bolinhas aqui, assim, olha. Para! Ai, gente. Meu perfume veio com defeito. Só pode. Ah, tá. Não veio, não. Ai, que cheiro de biscoito. Ai, eu não gostei. Peraí, eu acho que eu gostei. Peraí. Gente, que cheiro de biscoito. Ai, que perfume leve. Peraí, eu tô tentando assimilar. Tô estudando aqui ainda. Ai, peraí. Tá entrando, ó. Tá entrando. Biscoito de forno. Biscoito. Não tem aqueles waffle? Ou então biscoito de champanhe? Um waffle com biscoito de champanhe. Uma coisinha açucarada assim no biscoito. Com aquele chocolate derretido. Sabe? Aquele chocolate estilo Nutella. É mesmo. Parece uma torta. De biscoito. Só que um biscoito mais seco. Mais torradinho. Ai, que biscoito. Acabou de sair do forno. Não é um biscoito estilo champanhe. Porque tem cheiro de biscoito de champanhe. Misturado aí com Nutella. Não vai muito na minha vibe. Bem oleosinho. Cheiro bem concentrado. Ai. Nossa. Tá ficando muito gostoso mesmo agora esse chocolate. Sabe? Ele tem a alça de café. Ele tem essa coisa assim mais especiada. Doce. E eu achei interessante. Que ele tá me lembrando também aqueles tubinhos de biscoito. Não tem aqueles tubinhos que você coloca no sorvete? Aqueles canudinhos de chocolate que você coloca no sorvete? Isso, gente. Esse cheirinho da casquinha do sorvete. Da casquinha que você coloca a bola de sorvete. Dessa casquinha em forma de tubinho. Que tem o chocolate dentro. E esses tubinhos de chocolate. Isso. É tubinho de chocolate. Tô cheirando tubinho de chocolate. Era mais fácil. Pega o tubinho de chocolate e estragar no meu corpo. Para. E ele tem frutas secas. Tem também café. Que eu achei interessante. Mas. Não tô sentindo isso aqui no momento. Ai. Pois bem. Enfim. Cheirosos. Esses perfumes aqui foi com o Fábio. Eu vou conversar com ele sobre esse perfume. Porque eu nunca tive cheirosos. Eu achei leve. Eu não sei o que aconteceu. Tá. Talvez deve ser assim mesmo. Porque eu sou pobre. Para. Ai. É. Muito obrigada. Maravilhosa. Por todo carinho. Ai. Scarlet. Maravilhosa. Tô gostando do cheiro agora. Mas enfim. Eu não sei se eu amei ainda. Ai. Mas eu amei o cheiro. Agora tá ficando bom. Tá. Esse chocolate town. Enfim. Cheirosos. Muito obrigado Laura. Por todo carinho. Maravilhosa. Depois eu desenrolo com vocês. Espera não ver todos. Cheirosos. Deu mais Laura. Que a gente tava conversando. Quando ela foi comprar os cheirosos. Os perfumes maravilhosos dela. Depois eu coloco aqui pra vocês. Durante os vídeos da semana. Né. Dos que ela comprou. Que ela amou. E. Eu falei que ia trazer aqui no canal. Pra vocês verem quais que ela comprou. E que ela amou também. Que ela se jogou no escuro. Que nem eu. Né. A gente é louco. Para. Então muito obrigado Laura. Muito obrigado Fábio. Pelo atendimento. Que é maravilhoso. Né. Adoro. Quando eu me dedo. Eu trato a gente super bem. E. É isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão. E até o próximo vídeo. Bye.